Olha ali, vai pegar o escudo, pegou o escudo, bicho esperto, olha, toma um combo na bunda aí. Ó o miss, ó o miss, pegou eu, puxa, aê, peguei especial. Meus amigos do canal Giner Gamer, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio da série Vigilante 8. Vamos para o nono episódio da série, vamos lá então, antes de começar deixa eu mostrar para vocês os status do game. Olha só, nós já zeramos, nós já completamos a quest com a Chessie Blue, com o Slick Clyde, com a Sheila e agora também completamos com o John Torgue, é isso aí, também completamos com o John Torgue. Ah é verdade, nesse episódio nós começaremos a jogar com os coiotes, ou seja, com os carinhas do mal, é isso aqui ó. Mais precisamente, nesse episódio começaremos a fazer a quest com os do mal. Vamos lá então, vamos pegar o Loki, One Player, quest, e agora, vamos de Loki, cadê o Loki? Vamos pegar os coiotes galera, os coiotes, então vamos lá, mais uma vez apresentando. Já completamos a quest da Chessie, também já completamos com o Slick Clyde, com a Sheila também, e com o John Torgue. Esses são os quatro primeiros vigilantes, tá? Agora, nós desbloqueamos o Dave, e também desbloqueamos o líder dos vigilantes, que é o Caminhoneiro Convoi, tá? Vamos deixá-los para o final. E agora vamos começar as quests com os do mal, com os coiotes. É isso aí Pablo, agora é destruir tudo fera. E o primeiro coiote vai ser o Loki, cara louco aí segurando esse míssil gigantesco. E o carro dele é um Gleam, batizado como Gleam 73 4x4. Vamos lá então, começar já com o Loki. É isso aí Loki, não entendi nada do que você falou, pois meu inglês é horrível, mas vamos que vamos. Primeira missão do Loki aqui no Hoverdam, no Arizona. E vamos lá então, para a primeira missão. O bom dos coiotes é que o importante é destruir tudo. Vamos lá, vamos ver qual é a historinha aqui da primeira missão do Loki, galera. O piloto Loki adora trabalhar no CT4, ou Sight 4, né? Sight 4, para quem não sabe, é um depósito de armas, tá bom? Armazém de armas especiais. Ele ficou um pouco louco, pois não o deixaram voar de novo. Então ele era um piloto. Loki era um piloto. Desesperado, ele decide ir conversar com o Gangstar, Cid. Cid, para quem não sabe, é o chefe dos coiotes, tá? É o comandante da quadrilha do mal. Eles então se conhecem em Hoverdam. A missão aqui é destruir os transformadores. Os transformadores é isso aí que você está vendo aí na sua tela. Vamos lá então, a missão aqui é destruir os transformadores. Vamos destruir, geral! Primeira missão. Bom, quem que é esse aqui na frente? Deixa eu ver aqui. Olha quem é! É a Chessie Blue! Chessie Blue! Bom, deixa eu me concentrar aqui. Antes de eu ir para cima da Chessie Blue, nós temos uma missão que é destruir os transformadores. Então, vamos procurar aqui os transformadores? Vamos destruir os transformadores. Pegar munição aqui. Aí sim, depois, nós vamos para cima da Chessie Blue. Antes, temos que destruir os transformadores, que é a nossa missão, tá bom? Vamos lá então. Eu acho que os transformadores ficam para cá. Vamos lá. Pegar mais munição. Estou cheio de munição, hein? A primeira missão é sempre mais fácil, né? Esse carro não tem muita final. Chegamos nos transformadores. Vamos burdoar geral aqui. Opa, mas já? Beleza. Destruímos aqui a primeira parte. Vamos para a segunda parte. E prontinho. Vamos pegar uma vidinha. Pronto. Transformadores destruídos. Olha, tem um especialzinho. O especial dele é da hora, ó. Se liga, se liga. Olha lá, olha lá o míssil. Olha o míssil seguindo. Se liga o míssil. Olha o míssil seguindo ela. Olha lá o míssil. Olha lá, caiu. Ha, ha. Arrancou bom, arrancou bem, cara. De novo, de novo. Olha lá, o míssil seguindo. Caiu, caiu. Mais um, mais um. Boa. Já arranquei metade da vida, já. Ah, agora ela vai correr? Ah, agora ela vai correr? Toma um combo na bunda aí. Deixa ela fugir, não. Pega ela. Vamos lá. Agora é só destruir ela e já terminaremos a missão. Está morrendo. Ela está com o especial, cara. Olha lá. Ela está com o especial. Eita, rapaz. Ah, ela vai fugir. Não vai, não vai. Agora vai. Vai, 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 vai. 4x4. 4x4 aqui, rapaz. Nossa, tomou na bunda o especial. Combo, né? Só mais um, só mais um. Só mais um peidinho. Aê. Prontinho. Agora sim. E prontinho. É isso aí, ó. Objetivo foi completo, beleza? É isso aí. Passamos tudo. Vamos lá. Vamos lá. Pedro Bernini vai, Coríntia. Ah, vamos lá então. Para a segunda missão. Para a segunda missão do Loki agora, hein, galera. Vamos lá. A primeira foi fácil, né? Apenas um é um adversário e fica fácil demais. Vamos para a segunda missão agora. Segunda missão. No Ski Resort, né? No Ski Resort. Vamos lá. Vamos à historinha. Sid apareceu um pouco atrasado, mas Loki está bem. Depois, Loki fala para o Sid sobre o arsenal secreto no City 4. City 4 é um armazém de armas especiais, tá? E o Sid fica impressionado. Entendi. Bom, a missão aqui é destruir o Esquilode. Então o Esquilode é essa cabaninha que está aparecendo aí para vocês. Resumindo, vamos explodir tudo. Vamos explodir tudo, mas agora vai ser mais difícil. Já me capotaram aqui. Agora estou jogando contra dois adversários simultâneos. Primeiro, vamos tentar cumprir com o nosso objetivo, que é a destruir... Opa, já peguei. Nossa! Espera aí, galera. Eu estou vendo o que eu estou pensando. É o Convoi que veio aqui. Opa, eita, 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 eita. O Convoi está aqui. Especial nele. Especial no Convoi. Ele veio me dar as boas-vindas. E aí, caminhãozão? Epa, sai, 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 sai. Sai de ré, sai de ré. Sai de ré que o bicho está vindo. Toma na cara também, fera. Já burdoei eles já. Vamos embora, vamos embora. Cadê a cabaninha? Cadê a cabaninha? Eita, corre, 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 corre. Corre que está caindo o raio. Corre que está caindo o raio, filha da mãe. O Slick Clyde pegou o especial dele. Agora só, resta correr. Soltei o Convoi. Será que vai acertar? Epa, errei. Vamos lá, me aproximar dele. Será que ele está... Uh, taco especial. Taco especial. Corre, corre, corre. Corre que o especial dele é muito chato, cara. Esse raio que cai do céu aí. Arranca muita vida e também afoga o carro. Tentar cumprir com o nosso objetivo aqui, destruir o Skilod. Cadê o Skilod? O que é o Skilod? Está onde? Não é isso aqui não, né? Isso aqui é umas cabaninhas aleatórias. Skilod... Não, também não é isso aqui. Eu acho que está por aqui o Skilod. Aê, achamos o Skilod. Destrói ele. Já era. Agora vamos para... Opa, olha a avalanche descendo. Vamos para cima deles agora, galera? Vamos lá? Bom, sem armamento não dá, né? Cara, ele está quase morrendo. Ele está quase morrendo. Não, ela vai pegar vida. Pegou vida, filha da mãe. Bom, agora quem está quase morrendo sou eu, né? Então eu preciso de munição e também preciso de vida. Vamos lá pegar vida agora, então. Deve ter vida por aqui, cara. Isso, tem uma vida aqui. Tem um armamento aqui. Esses mísseis aqui de perseguição não é muito bom. Vamos lá tentar pegar mais armamentos aqui no... No bondinho. O bonde da felicidade. Ó, já peguei armamento. Ah, vai tirar. Ó o miss, ó o miss. Pegou eu. Puxa. Aê, peguei especial. Agora você vai morrer, fera. Chega aí. Especialzinho. Estou com seis unidades de especial. Ó o miss. E aí, fera. Beleza? Nossa, meu especial caiu bem em cima dele. Eita, rapaz. Chegou, chegou, chegou. Chegou o caminhão. Tira nele. Especial na cara. Opa, só mais um peidinho e ele morre. Só mais um peidinho. Aê. Olha, ele estava indo pegar o escudo, cara. Que safado. Agora só resta o Slick Clyde. Especial nele. Vamos lá. Vai que o nosso especial é o míssil que segue. Então, tem problema não. Olha, ele vai pegar o escudo. Pegou o escudo. Bicho esperto. Olha. Tomou o combo bem na cara. Mas ele estava com o escudo, cara. Se não fosse esse escudo, já era, mano. Já era. Vamos lá. Mais um combo. É, acertou, hein. Mas ele deve estar com o escudo ainda, cara. Quer ver? Não, está sem escudo. Está sem escudo. Vai, vai, vai. Especial. Vai, cai, vai, cai, vai, cai. Vai, míssil. Vai, cai. Boa. Foi meio vesgo, mas mais ou menos, né. Ah, ele pegou o especial. Corre. Corre que ele pegou o especial, cara. Pior que com esse especial ele pode me matar, mano. E vem mais especial. Opa, acabou o especial dele. Agora não atira, vai. Metranca. Aliás, atira, né. Vai no míssil. Vai no míssil. Cara, ele pegou mais vida. Ele pegou mais vida, cara. Que cara chato, mano. Acabou minha munição. Falta pouco para ele morrer. Vamos tentar acabar com ele na base da metralhadora. Vai, vamos lá. Foge não. Foge não. Vai, 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 vai. Aê. Rapaz. Quase, hein. Agora sim. Prontinho. Maravilha. Então, mais uma vez, cumprimos com o nosso objetivo e completamos a segunda missão. Vamos continuar agora. Agora, meus amigos, vamos para a terceira missão. Porém, esta ficará para o próximo episódio. Beleza, meus amigos? Fechou? Então, é o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. No próximo episódio, vamos entrar na terceira missão com o Loki. Então, no próximo episódio, vamos continuar na terceira missão com o Loki. Beleza? Então, muito obrigado por todos e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho